E o Nápoles, uma negligência do hospital regional, causou um transtorno muito grande a uma família do projeto Embaúba nesta terça-feira, dia 6 de abril. Durante a madrugada, um idoso de 82 anos foi a óbito na unidade de saúde por insuficiência respiratória aguda, pneumonia viral, como foi constatado na certidão de óbito. A família foi comunicada e tomou as devidas providências para o velório. Quando a família aguardava pelo corpo do idoso em sua residência, situada no projeto Embaúba, na zona rural, cerca de 30 quilômetros do centro da cidade, ao abrir o caixão, os familiares se depararam com o corpo de outra pessoa. Ó, rapaz, chegamos aqui hoje cedo, disse que meu sogro tinha entrado em óbito, aí nós veio para pegar o corpo, só que ele não deixou eu entrar na sala para ver, para reconhecer o corpo, que era para a gente levar. Só que aí, mandaram vir na funerária, que tinha que adiantar para tirar o corpo de lá, e aí nós ajeitamos com a funerária, foram lá, arrumou, tirou. Quando nós chegamos em casa, que nós abo o caixão, não é o paciente da gente, não era o meu sogro. Aí trouxemos de volta, quando chega aqui, está na mesma sala que ele, faleceu, está lá na cama do mesmo jeito ainda. A direção do hospital chegou a informar que o idoso estava com suspeita de morte causada pela Covid-19, mesmo sem fazer nenhum exame no paciente, que já estava com a certidão de óbito emitida com a causa de morte, insuficiência respiratória aguda e pneumonia viral. Nos documentos dele aqui, constou que não teve nada de Covid. Já o médico agora já fala que pelo pulmão dele estava afetado um pouco, tem suspeita de ser. Mas não fez o exame, não comprovou nada para saber. É uma falta de responsabilidade grande, porque como que a gente vai levar um corpo e por acaso sepultar um corpo que não seja da gente? Aí fica difícil isso, né? Porque eles tinham que corrigir isso antes. Por que que a gente não deixou mesmo eu entrar e ver para reconhecer e explicar para eles qual era a situação? Aí tem que dar uma andada dessa, daqui lá é 30 e poucos quilômetros para onde nós fomos, levar esse corpo e ter que voltar de volta de novo, porque não era o da gente. Aí fica difícil uma situação dessa. Eles têm que ver para ao menos não repetir isso novamente aqui dentro de Onápolis. Será que isso é muita falta de consideração deles e por acaso fazer um tipo de coisa dessas assim? A desorganização na saúde pública de Onápolis, principalmente no hospital regional, está afetando diariamente os onapolitanos, causando diversos transtornos e infelizmente a gestão pública municipal não toma nenhuma atitude para combater os desmandos que vêm acontecendo. Via 41, na direção da notícia.